Olá a todas e todos, tudo bem com vocês? Eu sou Andréa Moraes, eu sou militante do MEP Sinazef, movimento por uma escola popular, vocês conhecem? Então, eu estou passando por aqui para informar vocês que nós do MEP enviamos sete teses para o 34º com Sinazef, que vai acontecer de 12 a 15 de maio. Essas teses, para nós, elas foram muito importantes, não só porque nós as escrevemos, mas porque foi um processo coletivo de debate, de discussão, extremamente democrático. As teses não só foram escritas a várias mãos, como também todos e todas as militantes participaram de reuniões para debatê-las. Para fechar o ciclo dessas teses, nós fizemos lives, estão no nosso canal do YouTube do MEP Sinazef. É bastante interessante que vocês possam dar uma conferida nessas teses. Então, assim, desde o começo, isso dura já há mais de um ano, nós debatemos essas teses. Elas estarão aqui, né, junto ao link do vídeo, certo? As teses, as lives, para que vocês possam conferir. Mas, mais importante ainda, essas teses estarão disponíveis para que nós possamos debater diretamente, pessoalmente, lá no Com Sinazef. Eu espero que nós possamos nos encontrar, eu espero que nós possamos trocar ideias e eu espero que vocês possam conhecer melhor quais são os nossos projetos, quais são as nossas propostas, certo? Até mais e até Brasília! Tchau!